E aí? Hoje é Corpus Christi, né? Aí tem uma pergunta assim... Sabe o que eu ouvi? Hoje é Toppus Christi. Não. Aí eu falei, não, não tem gente topando muito Cristo, não. A Bianca quando era pequenininha, ela falava, pai, é feriado de Corpus Tristes, né pai? Cristes, né? Tristes. Tristes. É, Corpus Tristes. Corpus Tristes. E é engraçado que tem a parada, o Jesus, né? Marcha pra Jesus. Agora na sexta, né, ou na quinta, ou hoje, eu acho que é hoje. Eu não sei quando é. Tem a parada pra Jesus hoje ou amanhã e domingo... Tem uma parada pra Jesus. Tem um negócio pra Jesus e domingo tem a parada gay. É. E aí o Corpus Alegres. É, os Corpus Alegres. É o pessoal lá. Corpus Tristes e Corpus Alegres. Corpus Alegres. O pessoal vai bombar lá. A parada gay é loucura. E diz que o pessoal vai estar lá. Sim. O pessoal vai estar lá. Em grande quantidade. Muita gente. Sim. É. Mas vamos lá. Caio, relativo a Corpus Christis, né? O que é o Corpo de Cristo, Caio? Bom, não tem nada a ver com o feriado de Corpus Christis, a pergunta. Tem a ver com o significado contínuo e universal do que seja o Corpo de Cristo, que é uma expressão do Novo Testamento. O que é o Corpus Alegre? Está no Corpus? É. Nasce de uma analogia. A analogia vem, sobretudo, de Paulo. Paulo, o construtor dessa figura de comunicação, de imagem, para metaforizar um entendimento espiritual. Não existe o corpo de Cristo assim, aquele cristão enorme, Cristo grandão, não é o cristão, é aquele Cristo grandão. Você já viu um Cristo que tem o mundo como uma bola de basquetbol na mão assim, rodando? As pessoas imaginam Cristo de uma maneira assim como essa também. E o corpo de Cristo também frequentemente é imaginado assim, como um guliver. Isso é gigante. E nós estamos ali no corpo de Cristo. Ele é um gigante. É, um grande gigante e nós fazemos parte, nós somos membros desse corpo, que é a linguagem de Paulo. O corpo é de Cristo e nós somos membros desse corpo e Cristo é o cabeça do corpo. Claro que isso é uma figura de linguagem. E com essa figura de linguagem o que Paulo está querendo dizer? Número um, ele está dizendo que todos aqueles que ganharam a compreensão do mistério de Deus em Cristo Jesus, como ele escreve aos efésios, a saber Cristo em nós, a saber tudo o que pelo evangelho nos foi dado crer e reconhecer sobre a habitação de Deus em nós em Cristo Jesus e o fato de que nós fazemos parte da plenitude densa de Deus no espaço-tempo. Ou seja, nós somos pessoas que cremos e nos sabemos de Deus pela fé. Por isso nós fazemos parte da plenitude densa dessa expressão de Deus no mundo. Nós somos uma plenitude porque nós somos reconhecidos no espaço-tempo, nós somos designáveis, nós somos quantificáveis, nós somos verificáveis, nós somos presença física, histórica, espaço-temporal. E somos uma plenitude densa porque nós vocalizamos essa voz, esse grito, quando estamos de fato pregando o evangelho e não fazendo palhaçadas religiosas, mas quando estamos vivendo, pregando e praticando o evangelho, nós somos essa vocalização perceptível e o nosso ajuntamento expressa uma plenitude densa de testemunho. É o que Paulo diz em Efésios, acerca da igreja. Diz com mil maneiras diferentes, mas diz a mesma coisa, repetindo e voltando ao mesmo lugar. Pois bem, que é o seu corpo a igreja, é como ele define. E a segunda coisa, é que por essa metáfora, você tem uma visibilização do significado de pertencer a Cristo com utilidade de serviço. Praticando essa utilidade de serviço, ajudando-nos mutuamente. Começando no âmbito da congregação da plenitude da fé, da vocalização da fé, que é o que a gente chama de reunião igreja. Começando dali e se esplendindo para todo mundo as expressões de quem nós somos. No corpo de Cristo. E cada um é no corpo de Cristo conforme o dom de serviço que apresenta. Conforme o dom de serviço que apresenta. Então, existem pessoas extremamente funcionais e práticas, que são semelhantes a pés, a pernas, a execuções. Membros. Hã? Membros. Membros de executores. Aqueles que têm uma habilidade muito maior de botar as coisas com precisão no seu lugar. São como mãos e braços dedicados a um trabalho de uma filigrana, mais quieta. Tem uns que têm esse dom de perceber, de ver, de discernir, de dizer, olha, é ali, não é acular. De botar tudo na direção mais certa. Tem uns que têm esse dom de percepção, de audição do que está acontecendo com a alma das pessoas. São captadores de sentidos. São como ouvidos. Tem outros que têm a expressão da voz. São as vocalizações mais audíveis dessa fala, desse corpo. E, enfim, são diversas ilustrações. E Paulo diz que tem aqueles também que estão ali para serem uma expressão íntima da existência do corpo. Como pênis, como genitals. Paulo menciona, ele diz que aqueles que no nosso corpo nós julgamos serem membros mais vergonhosos, esses nós cobrimos de especial honra. Porque a minha mão está para fora. Mas meu pinto está vestido duas vezes aqui embaixo de mim. Eu cubro com especial honra. A mesma coisa com a mulher, a mesma coisa com tudo mais da gente. E aí Paulo diz, no corpo de Cristo também existem esses membros que precisam ser protegidos. Com cuidado maior. E quanto mais ele não seja supostamente digno de aparecer, mais carinho protetivo ele deve receber. Não é extraordinário? Extraordinário. Então Paulo está só usando expressões para falar de um organismo vivo. Aonde tem coração, tem baço, tem vesícula, tem rins, tem... Todo mundo tem função quando todo mundo ama, quando todo mundo serve, quando todo mundo não quer ser nada além do que cada um é. E também o corpo de Cristo afirma esse valor do significado da identidade particular de cada indivíduo. Porque Paulo diz, porventura, são todos olhos, são todos bocas, são todos pés, são todos isso, aquilo. A resposta é não. Mas se o olho disser, ah, porque eu não sou mão, eu não tenho utilidade, isso faz sentido? E a resposta óbvia é claro que não. Cada um entra com o quinhão que tem, com o dom que tem. E ninguém se compara com o outro, porque nós estamos todos sobre o feixe neural de Cristo, que é o Evangelho. A convergência para a mente, para o cérebro, do cabeça que é Jesus. E aí cada um de nós se expressa, e na particularidade de cada um de nós, no conjunto orgânico dessa unidade, que tem sua convergência em Cristo, cada qual expressa a sua utilidade. Uns com mais visibilidade, outros com menos visibilidade, e alguns até protegidos pelo espírito do corpo da comunidade, como entes e órgãos que precisam de proteção, como no meu caso são os meus genitais e os seus também. Então, em 1 Coríntios 12 e 14, Paulo, mais do que em qualquer outro lugar, apresenta essa metáfora e essa ilustração. E ela é só um sinônimo, de maneira metaforicamente fácil de compreender, elas são apenas uma expressão semelhante ao que Paulo chama de igreja, ao que ele designa, entende e pretende como igreja. A verdadeira igreja é a verdadeira igreja quando ela está sob a mente de Cristo, quando ela não briga entre si, um não quer devorar o outro porque não está no lugar do outro, mas todos se harmonizam submissamente a esse fecho nervoso da mente de Cristo, que cada um cumpre o seu papel com alegria individual e com consciência coletiva de que a soma de nós todos expressamos o melhor que se poderia realizar de modo denso na história e com a melhor e mais linda funcionalidade, que é aquela que nós, na nossa individualidade, unidos pelo amor, praticamos como coletividade em serviço orgânico no mundo e na terra. Essa é a ideia do corpo de Cristo.